Benguela sempre foi uma referência no desporto nacional e a nível do futebol deixou a sua marca com o surgimento de várias figuras que ao longo da sua carreira desportiva produziram grandes feitos quer nas seleções nacionais bem como nos clubes que representaram. Pessoas essas que recordam aqui os grandes momentos que viveram no nosso futebol. Oswaldo Roque Joni apareceu na ribalta futebolística de Angola por via do malogrado técnico Carlos Alinho que o descobriu em Terras Lusas e Joni faz parte do memorial dos jogadores angolanos que pela primeira vez levaram o nome de Angola a uma taça africana das nações. Tive essa felicidade de representar, de estar presente no grupo que foi representar Angola no primeiro cano na África do Sul em 96. Penso que fizemos uma trajetória belíssima com muito bons jogos na altura. Lembro-me o quanto foi arrepiante terminar os jogos na Cidadela que ficavam completamente abarrotadas e senti essa aura e a predisposição e a vontade de querer estar nessas fases finais. É lógico que nem sempre corria bem, mas ainda assim tive muitos jogos em que fui feliz. Jogos de marcar golos decisivos, jogos de dar golos, fazer passos decisivos, que era das coisas até que eu mais gostava e sair do campo satisfeito. Kiala Simão, descoberto na República do Congo, o franzino Gualde Redes, ágil na sua forma de ser, foi uma das peças fundamentais para os grandes momentos que o primeiro meio de Benguela viveu nos idos anos 80. Vim para Benguela em 83. Vim dar uma outra força anêmica no maio. E no primeiro ano que eu vim no maio, em 83, ganhamos o primeiro campeonato nacional. Kiala, o mítico Gualde Redes, a uma determinada época, preencheu as principais capas de jornal da imprensa desportiva com o polémico caso Kiala. Sinceramente, eu fui mal inscrito. E nós tínhamos um dirigente, que é o senhor Rui Araújo, apesar dos seus defeitos. Mas, sinceramente, nós tínhamos um grande dirigente. Como pessoa envolvida, vendo o seu nome nas principais páginas, como é que se sentia? Bem, eu não me sentia bem, porque foi durante um mês. Sempre na rádio, no meio-dia. Não, não, depois das três horas falava o meu nome. Quer dizer, eu não me sentia bem. Em representação das seleções nacionais e dos clubes, para onde passaram estes craques da bola, reservam momentos ímpares que jamais serão esquecidos. Ah, eu tenho muitas recordações. Eu lembro-me, num jogo que eu fiz, eu acho que foi aqui. Acho não, foi aqui mesmo, com o Petro de Luanda. Na altura, o treinador era o Clemente. Era na Taça da Angola, fizemos o jogo. Quando acabou o jogo, empatamos 0-0. Foi naquela baliza ali, onde eu defendi três penaltis. Ali, três. Foi a partir dali, a partir daquele jogo, que me chamaram para a seleção nacional. Eu costumo dizer, nós fizemos a revolução, fizemos essa, demos o mote para o crescimento. Conseguimos conquistar coisas que ainda não se tinham conquistado. O momento atual do nosso futebol mereceu também uma reflexão. Essa juventude tem que ser, penso que tem que ser mais séria, tem que estar mais comprometida com o trabalho, pelo menos com os seus propósitos, ter um foco. Na minha opinião pessoal, o nosso futebol regrediu um bocadinho. Regrediu como? Em termos, por exemplo, de individualidade. Porque, repara só, o futebol é um espetáculo. Quando há futebol, a sua vem ver espetáculo. E quem cria o espetáculo são os componentes que são os jogadores. São memórias destas figuras que deixaram sua marca no futebol nacional. E hoje, recordamos neste espaço, Paulo Sérgio e Álvaro Abel, a TPA.